E aí pessoal, beleza galera? Gente, vou estar trazendo uma atualização pra vocês aqui da minha horta Eu acho que já tem uns dois meses já que eu postei o vídeo fazendo essa horta E eu vou estar mostrando pra vocês hoje como que ela está É um videozinho rápido, né? Só pra gente estar mostrando pra vocês Que às vezes a gente quer ter uma hortinha no quintal E a pessoa vê, eu tenho bastante espaço aqui no quintal Mas tem gente que não tem E aí a pessoa queria ter e acha que não consegue Gente, eu fiz aqui desse jeito porque eu tenho esse espaço grande aqui no chão Então eu fiz Mas se você não tiver um espaço Você às vezes passa na rua, você vê uma grade de uma cama jogada, né? O gradil da cama jogado Você pode pegar, coloca na parede, põe jardineiras Tem muitas formas de você fazer sua horta E a minha horta aqui na minha casa é orgânica, tá? Eu uso aqui Quando a gente compra melancia Eu pego a melancia E quando a gente acaba chupando ela Eu corto os pedacinhos pequenos E eu vou aterrando próximo das plantas no chão E vocês vão ver como que está bem bonito aqui, tá bom? Acompanhem aí Aí gente, ó Começando aqui, ó Esse aqui é o O giló, né? São os dois pés de giló Olha pra vocês ver Esses dois pés de mamão aqui, gente, ó Esses dois pés de mamão aqui Foram feitos sementes A gente compramos o mamão Aí usou, né? A gente comeu o mamão e usou a semente pra fazer Olha aqui os pimentões Esses são os dois pimentões Pessoal, as folhas eu procuro não limpar Tá? Hoje eu já dei uma limpada aqui, ó Mas as folhas eu procuro não limpar Por quê? Porque a folha, ela vai se decompondo E vai virando um adubo orgânico, né? Esse pé de tomate aqui, ó Eu fui fazer um serviço aqui na frente de casa E ele estava lá Eu acabei arrancando E olha aí pra vocês verem, ó Tá aqui, pegou Já está até produzindo aqui, ó Tá vendo que coisa linda? Esse aqui é a pimenta malagueta São os dois pés novos de tomate que eu plantei Olha aí pra vocês verem aqui, ó Alface Isso aqui é orgânico, gente A gente não deixa virar o pé A gente vem aqui e vai pegando as folhinhas E vai comendo Porque tá aqui e a gente não deixa virar o pé Pra a gente consome aqui em casa É só pra gente mesmo Olha aqui, ó Salsinha A rúcula Lembrando, pessoal Tem que ter um cuidado, tá? Eu até postei aí esse dia Um videozinho eu fazendo um remédio Que as largatas quis atacar minha rúcula Então já passei um remédio caseiro Tá bom? Olha aí pra vocês verem o alface, ó Olha aí, ó Esse aqui, ó Pra quem conhece abóbora de tronco Essa é uma mudinha nova Abóbora de tronco Ela não esparrama pro chão, tá? Olha aqui, ó A cebolinha Cebola de cabeça mesmo, essa Olha aí, ó Aqui Olha aí os alfaces Mais alface Olha isso aqui Que lindo, gente Olha essa couve Olha aqui essa couve Que linda Aí aqui, ó São as berinjelas Já tá começando, pessoal A dar os pendãozinhos de flores Desse tamanzinho Já está começando Olha esse tomate Tomate desse tamanho Já tá com fruto, ó Pra vocês verem Já está com fruto E está saindo mais flor Pra dar o fruto Aqui é meu pé de guapo A babosa que tava morta Lá jogada do outro lado Eu peguei e plantei Agora, pessoal Eu vou estar mostrando pra vocês É um espaço Que eu tinha aqui Do lado de casa Que só juntava mato E eu fui lá E plantei milho E melão Então eu vou estar mostrando Pra vocês Olha aí, gente Esse aqui é o espaço Que eu falei pra vocês, ó É o espaço que Tá sujo E eu vou aproveitar O dia de hoje Que tá fresco, né, neguinho? Opa Mas eu vou aproveitar O dia pra dormir Não vou aproveitar Pra limpar, não O dia fresco é bom pra dormir Aí, ó Isso aqui é os milhos, ó Tá vendo? Isso aqui são os milhos Ó meus pés de melão Isso aqui é um balde Que tava aqui jogado Aqui Cheio de terra Parado A gente já foi e já usou Olha aí Tá vendo? Aqui, ó É o pé de banana maçã Olha aí pra vocês verem Beleza? Então é isso aí, pessoal Tá vendo? Então é isso aí Eu, no caso, tenho espacinho aqui Eu consegui Plantar aqui Mas tem várias maneiras De você fazer uma hortinha pequena É... Suspensa Usando até mesmo Uma garrafa pet Faz um varalzinho De garrafa pet E você consegue ter Pro seu próprio consumo Ou então você pode fazer Com a agroponia Né? Você consegue Tem várias formas De você conseguir fazer Uma hortinha boa Beleza? Então é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal